Que me tira até o meu corpo Que me leva até o céu Já me coube terremate É o forte que passou Já vivi tantos felizes Mas Tua voz me apagou Só a verdade e trela Entre o mar e o Teu limite Eu me sinto tão seguro Sabe o porquê? No Teu corpo ótimo Não há Teu ouro Me guarda Me mexe em diante da rua E não há doença Me culpa Não há doença E não há doença E não há doença E não há doença Seu corpo ótimo Não há doença E não há doença E não há doença E não há doença Obrigado 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 E aí